30 de dezembro, dia de São Sabino O martirológio romano hoje comemora a memória de São Sabino, bispo de Assis, que morreu mártir nas perseguições romanas. A geografia cristã enumera vários santos com o nome de Sabino e, curiosa coincidência, a maioria deles deriva o seu nome de uma região perto de Roma, que antigamente se chamava Sabina. O santo comemorado hoje teve as suas mãos amputadas, foi submetido às bárbaras torturas e açoitado até morrer. Este foi o preço de sua fidelidade a Cristo, a fim de conseguir a coroa da imortalidade gloriosa. Nada mais foi nos transmitido sobre ele. Contudo, temos notícias mais abundantes de outros santos de nome Sabino, entre os quais o mais famoso foi o bispo de Piacenza, perto de Milão, na Itália. Este santo foi contemporâneo e amigo do grande bispo de Milão, Santo Ambrósio, com o qual teve numerosa correspondência. Sabino, quando diácono, foi encarregado de levar oficialmente uma carta sinodal aos bispos do Oriente. Eleito bispo de Piacenza, distinguiu-se pelo saber, zelo pastoral e pelas exímias virtudes que foram enaltecidas mais tarde, também pelo Papa Gregório Magno, que, inclusive, narra um comovente milagre por ele realizado, para salvar sua cidade por ocasião de uma enchente do rio Pó. A história eclesiástica assinala a presença de São Sabino em vários sínodos de bispos, como o de Aquileia, em 381, de Milão, em 387 e de Roma, em 390. Sua morte ocorreu por volta do ano 420 e sua festa litúrgica foi fixada para o dia 11 de dezembro. Nossa curiosidade em relação à história dos santos nos leva a registrar mais outro santo sabino, muito conhecido e venerado, sobretudo na Itália do Sul, onde foi bispo no século VI. Por sua sabedoria e prestígio, foi escolhido pelo Papa Agapito para seu legado junto ao Imperador Justiniano, em Constantinopla, e definir importantes questões religiosas. Durante seu pontificado, que teve a duração de 50 anos, Sabino dedicou-se sobremaneira à evangelização do seu povo, organizou as comunidades paroquiais, construiu igrejas e foi para todos modelo de virtudes. Foi contemporâneo e amigo de São Bento, o grande fundador do monarquismo ocidental. Gregório Magno elogiou altamente sua santidade e também seu espírito profético. Faleceu por volta do ano 566 e sua festa foi posta no dia 7 de fevereiro. Para completar a lista, o martirológio romano comemora também outro sabino, que morreu mártir em Brecha. A cidade de Catânia conta entre seus bispos um São Sabino, que regeu aquela igreja no século VIII. Enfim, a cidade romana de Espoleto honra-se de venerar também São Sabino, mártir na perseguição de Diocleciano, e que teve tanta popularidade que mereceu ser incluído nos famosos mosaicos da antiga Basílica de Santo Apolinário, em Ravenna. Para a honra do devoto do sexo feminino, é justiça relembrar também Santa Sabina, ilustre mártir cristã da igreja romana. Era uma nobre senhora viúva, de alto nível oficial, e tinha uma residência na colina do Aventino, bem no coração da Cidade Eterna, onde dava amparo e hospedagem aos cristãos no tempo das perseguições. Ela própria morreu mártir à espada sobre o imperador Adriano, por volta do ano 125. Sua festa litúrgica foi posta no dia 29 de agosto. No lugar da residência, foi construída em sua honra uma basílica que é uma das mais características da Antiguidade. Aqui, o Papa costuma todos os anos inaugurar o período quaresmal com a cerimônia da bênção das cinzas. Tudo isso depõe em favor da grande popularidade que gozava seu culto na igreja romana. São Sabino, rogai por nós. O Santo do Dia Apresentação Padre Anísio José Amém, Amém. 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 Obrigado.